É o Natal com carnaval de ofertas aqui na Marinho Móveis, por que que tá acontecendo isso? Porque todo mundo vai comprar móvel aqui na Marinho Móveis, vai entregar até o Natal Vai receber no Natal e começa a pagar após o carnaval, em março você começa a pagar, após o carnaval Isso que é bom, né? Essas folias que o Wagner faz realmente não dá pra ninguém perder Quer ver o que você pode levar, por exemplo, esse conjunto, Wagner? Conjunto topado com 5 anos de garantia, 3, 2 lugares, por 8 pagamentos, 79 reais, começa a pagar em março Eba! Mesmo preço isso aqui, ó Aqui, mostra, mostra, mesmo preço Eu também, gente, também, 3, 2 lugares, 5 anos de garantia, 8 de 79, começa a pagar em março Só de coisa de carnaval Por que que a gente tá entregando pro Natal ainda? Por que, por que? Porque nós temos fábrica, nós estamos aí com o estoque em casa preparado pra te atender até o último instante Mostra a fábrica, tá vendo a fábrica? A fábrica é nome, todo mundo acelerado pra atender você Vamos mostrar um pacotão agora? Vamos, um pacotão que você não pode perder de jeito nenhum, vai entregar pro Natal A casa vai ficar bonita, não pode perder não Mostra esse pacote 3 e 2 lugares, mais a mesa de centro e mais esse rack interessante aqui, ó Olha aí, ele gira pra cá pra você colocar a TV, ó Gira, girou, olha lá Muito bem boladinho Tudo isso se pacote com 4 peças por 8 pagamentos de R$198 e começa a pagar em março, após o carnaval também Mesmo preço, mesmo preço com o estofado, lindíssimo de canto Vamos lá, rapidinho, mostra aquele de canto, tá bonito? Ele é lindo, tem muitas opções de cor, você vem e escolhe cor do tecido Esse conjunto com 5 peças, confortabilíssimo, também por 8 de R$198, começando a pagar em março Só depois do carnaval Vamos finalizar com couro agora Vamos, vem cá, mostra, mostra esse couro aqui pra gente, ó Mostra aqui 3, 2 lugares Por 4 de R$470, 4 de R$470, você leva esse conjunto de couro pra sua casa imediatamente e começa também a pagar em março Agora volta pra mim, volta pra mim, porque essa promoção é só aqui no quilômetro 21 da Raposo Tavares na Marinho Móveis Essa promoção que você tem um móvel pro Natal, você não vai pagar? Pagar em março e depois do carnaval Vem pro 21, hein?